...dentalista com 50% de cooldown reductil. Porra. E reductil catch time também. É, então, você gastou meteoro em um segundo. Então, ele pega. Desculpa, Jéssica. Obrigado, Jéssica. É? Meu pai fez sopa pros cachorros, você acredita? Eita. Que delícia, cara. Que delícia, cara. Que chuchu, que batata, que cenoura. Tá dando um erro pra mim, por quê? Que cacete, eu subi do boss, velho. É, Jéssica, você espera. Que chuchu tinha batata. É do The Colossus Style, cara. Não, chegou o Colossus. Por quê, senhor? Por quê que eu não vou conseguir... Eu tava desde 5 horas da manhã... Que bicho que vocês estão tendendo a matar? Para, Jéssica, para. Um boss. Eu já comecei e já terminei. Uuuuh, pede perdão aí. Perdão aí, Deus. Deus no... Parece essa história, hein, Marcos. É. Lá vai ele. É, daqui a pouco... É, não tem como. Mas onde você tá, Raul? Matando ele. Terminando agora. Como que é esse boss aí? Porra, matei finalmente. Como que é seu boss, Raul? Sei lá, morreu. Sei lá, morreu. É, foi bola, né? Aquela pessoa, aquela pessoa um pouco escrota, né? Ele é, ele é, mas é a vida da volta. Ah, já põe o tipo, hein? Quero pegar mais, com essa que eu não tava achando. Pronto, consegui. Ah! Ah, eu voltei. Tá bem. E essa monstra aqui, que é uma tartaruga misturada com um jacaré, hein? Ele é o próprio demônio, hein? Tem uma corde pra entregar aqui, mas eu não sei onde é. É aqui na porra do... Espera o Purifier, cara. Qual é o seu problema? Aí, quando vocês forem no Distrito 6, me avisa. Eu tô esperando. Cara, tem um monte de brasileiro falando merda nessa porra. Vamos fazer também esse... E como é que eu entrego aqui? Ô, Rafa, você tá no mesmo canal que nós? Não, eu tô num... Você tem que ter matado o boss e aí você fala com aquilo. Você fez isso? Vem pra 16, Rafa. Você matou o boss e depois falou com a parada? Aham. Então você não tem nada a fazer aqui. Só deve ter bugado. Rafa, só aceita, Rafa. Não. Eu dou aí uma vida pra poder jogar isso. É a pior merda que você faz nível. Olha, eu tô aqui. Só que não tem ninguém aqui, então. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Aqui tem muito mob. E é só jogar de tatzak de novo, velho? Que? Vai jogar de tatzak de novo. Dá pra colocar o cabelo azul? Não sei, não faço menina, não. Não gosto muito. Não tenho essas perdações. Lugem. Ah, meu. Vai ficar um ano até eu conseguir logar. Mateus. 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 Está em mim, né? Eu vou jogar de novo de Magic Damage. Nossa senhora. Esse aí foi rápido até. Eu não consegui. O outro não consegui não. É... Pera. O Purify... O Purify não terminou ainda? Eu não sei como é que termina. Caralho, cadê o... Pera, deixa eu abrir a Purify. Você é professor, Biu? Eu tenho uma paciência que nem eu tenho. O Kevin hoje estava testando mais cedo mesmo, cara. Não, não. Não, ele testa sempre. Vocês que são heróis. Ok. Repair all Purifiers. No primeiro andar. Summary. Ele sabe inglês, não? É tipo eu, assim? A gente vai seguindo. A gente vai procurando Purifiers. Nossa, tudo isso é seu, Rafa? Aqui em cima tem, velho. Onde eu estou? Olha no mapa onde eu estou, tem um. Vou colocar lá no grupo lá do... Esse cara está aqui, não pegou. Eu quero explorar o mapa todo. O que? O poder. O poder. Eu quero sentar na pé da fogueirinha aqui para encher a fogueirinha. O que é a fogueirinha? Eita, porra. Os mobis vêm atrás de mim sentar na pé da fogueirinha. Ah, agora eu consigo abrir a minha calcinha. Meu Deus. Meu Deus. O Matheus está se cuidando loucamente por quê? Esse P-card. Ele é Deus. Ah. Meu Deus, Matheus. Se eu preciso ir para a cidade, velho. Eu vou voltar. Ah, peguei uma blue, gente. Eu unpei, dei dano. Ah, vou embora daqui, Rafa. Vocês vão vir para cá ou não? Vamos, vamos. A gente só vai limpar esse manada de bicho que eu rapagou. Olha, antes de entrar em cooldown, a gente pode jogar três vezes a porra do Rafa. É o over-hit, né? É o tal do over-hit da skill. É. Eu gostei, bicho. Achei massa isso. Obtaining materials for crafting a night. Hum. É para cá que eu perguntava? E eu ganhei um chapéu de porra. Sei lá. Aí, eu estou com o Kevin. Kevin, fica parado. Fica parado, vai. Por quê? Não vai, Kevin. Não vai. Por quê? Fala com o negócio ali em cima, aqui, olha só. Aí, Jeff, eu te dei um chapéu de porra que eu peguei aqui. Consegui logar, né? Porra, como? Ah, muito feio. É uma cebola. Muito massa. Oh, essa cebolinha é uma legal, velho. Eu tenho a cebola. O que que eu tenho a cebola? E aí, agora? Tem uma bússola? Agora espera o Rafa e o Matheus. O que a bússola faz? Nossa, gente. Usa a bússola. Caralho. Ô, Matheus, vem para cá. Depois vocês vão para aí explorar. Acho que ele está arranhando vocês, hein? Vamos para lá explorar a queda. Depois você vai ver. Eu quero ir para lá. Não, tem bola. Você vai morrer. Eu já explorei tudo o resto. E se você for para lá, você vai me agrar e eu vou morrer com você. Eu não quero isso. Onde eles estão? Os bichos ficam respawnando, velho. Que tenso. Ô, Pedro, onde eles estão? Olha uma... Head game. Ela deu pano de gel pra caramba aqui. Dropei um pepino. Hum, que delícia. Se eu soubesse para quê ela serve, eu estava feliz. Oh, Justin. Tem um baú aí, Matheus. Tem um baú. Você não tinha achado ainda, rapaz? Não. Eu quero esse baú, Michele, vamos lá. Tem um baú. Porra, abre o mapa, velho. Acabou a paciência, hein? Acabou a paciência, hein? Mas eu estou onde o Rafa está. Está ficando difícil de upar, gente. Está ficando difícil de logar, gente. Eu estou matando muito bicho e não estou upando. Eu tenho uns scrolls level 2 aqui de XP card. Que eles estão, porra, 5 vezes. One-Handed Blunt Weapon. Club, que é uma massa. Fiscal ataque, 18 a 21. Efeito. Vai lá, Tia Luz. Mais 14. Sim, sim. Boa sorte. E aí, acho que eu consertei alguma coisa. Os mob aqui tem 100 olhezinhos atrás. Ô, Pedro. Pedro, Pedro. Oi. Peguei uma bota que dá 12 de evasion e 2 de destreza. Espera aí. Por que o Marcos não entra no nosso time, no nosso party? Eu não gosto de você. Ah, eu quero. A galera está agressiva, né, velho? Não, isso é normal. Mais um dia na terra. Dá trade, dá trade, dá trade. Calma, calma. Você não está vendo que tem bicho aqui, ô, filha da puta? Oxi, oxi. Eu estou jogando no Xenzoa também. Eu não sei como é que tem. E essa bota aqui de ocupo, o que ela faz? Eu quero. Pronto, cheguei não. Real, meu grupo é Black Monster. Aceita, Matheus. Tipo, eu acho que quando não dá para conectar, devia voltar só para a tela inicial, né? Não fechou o jogo. Não quero isso. Fechou tudo, velho. Ah, pega essa merda. Tenho 20 vezes. Vai ter que lembrar da build. Cadê esse Earth? Cadê aquela bota? Cadê aquela bota? Cadê aquela bota que já pô? Vou botar o Reflect Shield logo. Reflect Shield. Ah, esse novo é muito. Eu tenho um Staff de 39 de Magic Ataque. O que faz embaixo? Awe e Rachel mais um. É igual ao que o Pedro acabou de me dar. Ah, você está jogando em meia também? É. Eu tenho um escudo, hein? Muito psicodélico. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, só terminando aqui. Calma aí. Olha o dano do Rafa agora. Rafa é o deus de vocês? Não, ele é o tanque. Ele o quer. Não, não quer ver o tanque. Você está louco, o tanque? Eu sou o Domain de Diller. Espera aí, onde a gente está? A gente joga? Malcar o boss. Ok. E a aula difícil? E se você está jogando, não teve o save. Ou não, a gente fez isso, sabe o lance. Espera aí que eu tenho uma classe para enxergar aqui. Estou abrindo e fechando o jogo aqui, igual a um louco aqui. Nem para alguém cair a internet de alguém. Cadê os brasileiros com a internet ruim nessa hora? Cai! Deixa em paz. Cai! Aquela internet de escada, cadê? Ó, mais um baú aqui. Pô, o furacão devia estar passando agora ainda, hein? Assim o pessoal nem é lugar. O furacão parou no México. Então, devia ter subido mais. O que você falou que eu estou, Pedro? Onde eu estou? Ah, o Pedro já abriu. Os baús respawnam, tá, gente? Só para avisar. Bom, né? E é para cada um também. Se eu pedir abrir, você abrir outro também. E daqui, o Pedro já abriu? Blue Gen. Caralho, estou no mês de um antigo grávida. Mais um rapaz que é mês também. Então, Pedro, você vai cair para morrer mesmo? Estou aqui esperando vocês. Mais um instante. Peguei uma orb vermelha aqui. Hermin. Hermin. É o nome do bicho. Peraí, 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 eu não estou aí. Não, 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 não. Fala no trigué, né? É só andar lá para... Para onde? Nossa, eu vou ser tanque de two-hand. E usa a bússola. Fala no trify e usa a bússola. Kevin, o tanque de two-hand. Eu não tenho mais bússola. O que? Se eu conseguir logar, eu faço o tanque. Se não, não. Usaram a bússola? Fala com o negócio. Eu não tenho a bússola, caralho. Você não falou com o negócio, ganhou? Fala aí, aí acabou. Aperta B. Foi só isso? Ah, tinha mais uma para pegar ali. Ah, não, pera, é esse daqui, tá. Esse daqui eu não falei. Estou indo. Não vai, Rafa, não vai. Não, Rafa, sério, pera. Aí, agora eu... Pode ir, Rafa. O que são essas bolinhas em você, Rafa? Bulfs. Quem? Bonadins. Aperta isso é isso. Pode ir agora. Agora pode triggerar sem medo. Eita porra, a morte. Caralho, a morte foda. E a morte estava passando mal ainda. Vomitou uns morcegos ali pra gente. Foi isso que me matou. Só os morcegos? Você nem chegou no bicho? Não. Não, o bicho. Vai, letraps. Então, o que é level 69? Não é bom entrar lá, não. Não, 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 não. Então, o que é level 60? 20, 30? Estou 10. 24 aqui. 24. 22. Ele está level 0. 24. 24. 28. 30. 30. 30. Tô passando alguma coisa aqui, não sei o que tá acontecendo É a chuva, o pessoal tá vendo o trânsito de São Paulo Ai caralho, não tô matando Se eu conseguir... Isso que merda O único que vai pra outra salinha é os M, não O resto, na hora que eu seleciono e clico em ENTER, já fecha E ia dar ruim Olha, ganhou um boné, agora eles são caminhoneiros Olha o tamanho desse boné no chão Oh, falta um healer nessa parte aí Fala, sabe quem era? Jude Ah, filho Ele não pegou aqui Eu joguei ali no grupo Gente, a gente tem que matar alguma coisa que não é o Monarca Tem alguma coisa carregando Eu tô cego A comunidade brasileira do 3 of Saber vai dar 10k Não sei se é hoje Cadê a merda aquele saco? Eu acho que pode piorar, Marco, daqui a pouco o nojo chega Cara, mas esses TS tem um negócio que o Skype não tem, né? Ai, 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 é é é... Um botão de multe Gente, ele não tá fumando dano, vocês não repararam Estão aí apanhando à toa Morri! Como eu estava dizendo Destrói o summoning portal Post Ganhei um boné Gerson Consegui Aí, tá dando dano já Vou colocar o que? Qual o nome do meu time? Team Gerson? Não, bota... O time já é Gerson O time já é Gerson Nossa, nossa, nossa Tô travado ali com ele My Hit Olha o chupacabra, hein? O nome do bichinho é chupacabra Que porra é? Meu Deus, veio muita coisa Não! Veio um card! Veio um card! Só vem É só pra você ou pra todo mundo? Não sei Não vai, não vai, não vai Termina a faixa aqui atrás Ah, veio pra todo mundo Ou eu peguei a do Monarca Eu também Ah tá, então tá Eu também Fera Tô chegando aí que era com o Sinise e vocês me upem Deixar de ver o joguinho, pessoal? Gente, vocês só pegaram um Crystal não sei o que? Quando apareceu? Acho que sim Não sei Fazer um Shark pra jogar com você Fazer um Shark pra jogar com você Mas você tá no Vemina também? Tô, tô, tô Tô, tô, tô Vamos ver aqui Vou dar um Character Selection, né? Que você tenta logá-lo Ai, porque eu me espalhou mais esse logá-lo que a menha Vocês falaram pra não ser... Vocês estavam aqui dentro ainda, né? Não Não Então o primeiro não é Ah tá, não vai Ah não, eu peguei Specter Monarch Card Ah, então Aonde fica esse card? Tá no segmentário É Fechou o jogo Fechou o jogo Marco ou azarado? Eu sou, velho Eu sou, velho É, eu preciso dar os outros e só me foda Essa é a cera de minha vida Tem que parar de ser bondoso, cara É, então Eu... Eu não ganhei card É, tem carta, né? Ah, tem Tem Ah, vai ser isso aqui mesmo, velho Cadê a cor? Não dá pra mudar a cor Eu ganhei Spider Monarch Card Spider? 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 Que pariu, velho Que canal que vocês estão? Falta um... Falta um idiota Que canal que vocês estão? Um Purifier 16 16? Onde eu rio fará? Meu Deus Tem um Purifier... Ah, o Atos também não tá indo aqui Alguém foi pro segundo Eu fui Não, não, não Falta um negócio de Purifier pra mim O meu eu terminei tudo Ó, já foi criar um personagem que era ainda Criar um... Cadê? Pedro? Oi Eu ia falar pra gente ir, mas Esse boss conseguiu tirar metade da minha vida E o Rafa? Cadê? E o Rafa? Pera aí, tem que movimentar pela direcional mesmo? Tô lá pra trás terminando o diabo de mal Tá Eu não sei Espera o Rafa Eu ia falar pra gente ir pra todos os Pre-Partes também Pedro do lado dá uns berro velho É, é É foda É foda Fica muito alto Não, quando você é berro É óbvio É que às vezes... É... Estoura o seu som não sei porquê Porque eu tinha que speak né É É uma coisa, mas ninguém tem aí Canal 16, né? Se eu já sou dano É o que eu estou... Eu acho que sou, não sei Como é que vai mudar de canal? Ah... Tem um parte do canal, sabe? Se eu tenho um canal... Eu queria ir pra cidade É, são 16 Fazer o que na cidade... Na cidade não tem XP, velho Mas vende item, fio Ah, peraí Dá tudo pra mim, que eu consigo carregar tudo E daí eu fico líquido e depois eu te dou dinheiro Só que não Né Ah, só porque você falou isso eu vou dar um... Vou upar aqui, ó Eu upei, recuperou vida Da hora Não preciso mais descansar E Gerson, pra mudar o negócio das setinhas Dá pra mudar Pode jogar no controle Gerson, recomendo É Porque diz aqui que... Swordman não dá pra jogar no mouse ou no coisa Não... Nem no... Nem no... Nem no... Nem no Clare É, não no... No mouse Vou pegar o controle Cadê então o Joypad? É, completei Agora é de fazer no segundo andar Pô, eu tenho um... Um moleto bom aqui se alguém quiser Dá mais 102 de HP Mais squad de Magic Defense E mais... 7 de Ursh Resistência Eu tô com muito skill Eu também tenho esse Cadê o Rafa? Onde está Rafa? Tô perdido pelo mundo Tô perdido pelo mundo Tem uns bagulho pra... Pra fazer Só que eu não acho Aí eu tomar todo bicho Porque é... Uma zona aqui dentro Uma zona aqui dentro A gente vai te encontrar Vamos ajudar eles, Pedro Que? Vamos ajudar eles Eu preciso Mas eu quero XP Ah... Foda se você... Uh... Rafa tá indo... Rafa tá indo aonde? Sei lá... Tem uma quest lá em cima Num caminhozinho que eu não sigo E essa Rafa é que daqui a pouco Ele não vai abandonar tudo isso Mas para alguém dormir Dorme alguém Ué, você tem uma quest aí? Sei lá... Tem uma marca de quest aqui, eu acho Tô aqui, Gerson Tô aqui, hein De controle, hein Bem fincão Não tem nada aqui, WTF Tô aqui, Kevin Eu tenho uma massa 27 e 32, você quer? Que é a meta quanta de Magic Dance? 23 Então Qual o sentido disso? 27 e 32? Eu quero Mas ela é boa pra cacete, cara Eu só amo eu mesmo Equipo ela Porque da minha Do Starf Dá mais Magic Dance Então... Mas não pode colocar isso em Mago Pode o End Cadê Matheus? Não, Mago pode usar a massa E esforço Ih, meu negócio tá quebrando Porra Pra frente esses Mago aí, né Cadê vocês, Gerson? Eu tô aqui no começo aqui Andando igual um imbecil Testando o controle Tem um monte de gente Ah, vocês fazem Ging, Loring Você tá aqui, Matheus? Hã? Aonde? Você tá aqui, Matheus? Parece um nomezinho na cabeça Eu tô... Eu tô olhando a gema O que que ela faz? E eu tô com várias... Não, foi o primeiro que apareceu Eu dei confirm e já era Não, foi o primeiro que apareceu Eu dei confirm e já era Eu quero... Eu tô assando a PT aqui Ou você me coloca Clica em mim aí, Tianta Vamos ver É, vai É, vai Por que não tá dando pra aceitar? O que que você quer? Ah, isso aqui é a... Mata, né Tem um cara morto aqui Ele tá com uma cara tipo da frente escuprada Por que não está dando pra aceitar? O que que você quer... Ah, isso aqui é a... Mata, né Tem um cara morto aqui Um cara morto aqui Ele tá com uma cara tipo da frente escuprada Ah, tenho isso. O que você falou, Marcos? Dois toques pra frente e a bomba. Deve ser poção que eu uso. Deve ser poção que eu uso. Deve ser poção que eu uso. Nossa senhora! Vem, Jeff! Tem uma G, mano, John Rock. Uhum. Deve ser de... Eu quero ela. Eu vou fazer uma quest com minha? Isso da Zama. Esse é esse que é dólar. Vê se eu vou fazer alguma coisa aqui. Eu não sei o que que é. Ah, mano. Tem que falar com esses Scouts. Fala com todos os Scouts no mapa, NPC. Porque as vezes tem uma quest que você nem sabe o que tem. Nem tem, nem tem, é... Indício nenhum tipo que tem a quest. Mas eu ta lá. Oh, vamo sentar aqui e esperar, vai. Pera aí. Pera aí. Hum... Eu vou filmar um cigarro. Oh, se vocês vão enrolar tanto eu vou pra cidade e já vou. Pera aí. É, o pior que eu to fazendo é ir pra lá também. Porque... Por que eu não consigo aceitar send request do Marco? Porque eu nunca dando. Tô tentado. Tô tentado. Tô tentando aqui, né? Tô tentando aqui. Fiz uma ali. Fiz uma ali... Tô tentando aqui... Eu não acredito. Aí eu não acredito. Então se apertar o L1 mais o R1, eu não aposto. O WoW eu quero fazer essa luta, velho. Tô acostumado. Então vamos pra cidade agora. Eu vou voltar. Depois de fumar, velho. Foda essa merda. Eu tô indo pra cidade pra vender, velho. Não tá passando. Eu vou vender o WoW pra começar a pesar. Pega o item que deu do Lepha bug. Acho que sim. Lepha bug. Lepha. 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 Lepha bug. Lepha bug. Pronto, pronto. Ah, no Ragnarok tinha porém. Aqui nós temos cebolas. Tem um chapéu. Ele tem um chapéuzinho dele. Não sei. Ah, por que você deu escudo ou não? Não sei. Por quê? Não sei não. Como é que é bom inventar aqui? F2 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 F1, F2, F3 F2, F3, F4 F2 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 F1 F2 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 F1 F2 F2 É, é melhor. Serida é de Squared do Lamy Gang. Esse mesmo. Subi nível de classe, hein? Acho que tem mais pontos de skill, hein? É, agora eu vou pegar o... Não sei se você pega o Bash ou pega o... Vou pegar o Bash. Não, Trust. Mega Sonic, que porra. L1 mais R1 mais B, eu uso a poção de... Enchemano. Imagina no PVP, se ele está pensando nisso aqui. L1 mais R1 mais B, eu vou poder dar um golpe pra tal. Não, não. Não, não, não. Não, não. Tá vendo esse pirulito aí rodando aí do lado? Tipo aqueles lollipops? Aham. É só clicar que você voa direto no cara que deu a quest. Tô vendo que você dropa o chapéu da cebola. Eu quero o chapéu da cebola. Eu vou pegar o chapéu da cebola. Ele tem outro chapéu? Ele tem outro chapéu da cebola. Entender, porque ele tá arrasado. Entender, porque ele tá arrasado. Mega Sonic Club. Quem é que vai ter mais... Ah, só botou um ponto em Lifetong. Eu coloquei um ponto. Ainda não coloquei o resto. Nossa, Kevin faz diferença por lá. Ele abriu com um microfone a live TV, o garrafo que você veio. É. Clica, Jéssica, pra voltar pra cidade lá pra pegar o arco. Só clicar no pirulito aí que... Vou tentar pegar um companion. Só clicar no pirulito. É muito caro. É um pirulito? É. Cadê? Eu tô achando que a vida é fácil. Ah, é 110, cara. Só pata. O que anda é isso, porra? É, uuuu. Meu Deus, 10, cara. Cometa o uuuu. Uuuu. Temos um time de sonoplastos aqui. Então, velho. Como é que tu pode? Cadê o telefone? Só clicar no pirulito que fica ali na barra de coisa ali. Mas não tem isso. Não, porra. Ah, tá aqui. É tipo um negocinho girando ali. É tipo um pirulito. Não sei nem que funciona. Não, pirulito eu achei muito bom. É, funciona. Pior que a primeira coisa que eu pensei quando eu olhei aquela merda é aquele negócio de barbershop, sabe? Ah, sei, sei. Eu não pensei isso, não. Pensei nisso ou nunca tá dentro. É, não. A minha mente funciona errado, eu acho. Como? O Matheus é o cara dos travestis. Ele é o que? É o cara dos travestis. Isso quer dizer muita coisa, já. Ah, é o cara dos travestis. Exato também. Que massa aí velho. E que vida louca essas vinhas. E essa também é dos travestis? O Gerson? Não. É pra bater neles, essas trouxas. Caralho, as cartas upam. Caralho. Eu queria saber como é que funciona essas caras. Não tem um tutorial vindo. Ah, só pergunta para ela. Tem um help aqui, mas não sei se vai ter sobre o cara. A gente tá ganhando tipo uma cartinha aqui. Depois que você clicar, você ganha xx. É, não. Não essas cartas. As cartas de bicho agora. Tide Battle. Ah, essa aí. Essa aí, Yu-Gi-Oh. Nossa, mas pior que é mesmo. Você luta com outra pessoa. Yu-Gi-Oh. Vamos, Jets. Pra onde iremos? Pra onde iremos? Eu tô indo na bandeirinha amarela ali. Eu acho que é um bicho. Tem que pegar uma quest mesmo. Ah, cara. Oi, cara. Tem que pegar uma quest. Ah, o cara tá com o chapéu do bicho aqui. Sacanagem. Eu acho que vai cair. É o meu jogo, acho que vai cair. Tem que pegar uma quest. Ah, lagão aqui. Ah, lagão aqui. Tá lagão aqui mesmo. Ah, mas estão batendo os bichos, estão perdendo vidas. O pessoal correndo parada. Tem muito. Não, 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 não. Bredo já retornou o mapa. Não, não. Deixa eu ver o mapa, chato, que eu... Eu vou ter que usar as pontas. Não, eu posso bater com o escudo também no controle? Pode, pode. Ou seja, pra quem usa dual wield é um festival de apertar X e Y sem parar, né? Caralho, o maluco já tá com 4700 pontos. Que moda esse jogo aí, pô. Olha o chapéu, olha o verso. Olha lá, gente, onde vocês estão? Na porta para o 2? Eu tô voltando pro cabelo. Pela porta, pela estátua, porra. E aí Você viu quando o UPA abre um... Uma janelona de luz que faz com que tudo agra em ele? Hum... É o poder divino querendo te matar, né, cara? Poder divino, isso. Aham, tem quem? Uma queira, são viáveis. Eita, você escuta o som de coisas lubrificando lá pra você do cima. Eita. Caralho. Você tá no segundo andar, Rafa? Hã? Hã? Porra, sério? Quando eu fui pra cidade, ninguém me esperou, velho. Ai, 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 ai. Começamos, hein. Daqui a pouco ele vai arrumar um grupo de gringos aí. E... Foi desse jeito. É bem desse jeito. É, eu sei. Kevin e Pedro querem esperar o Marcos e o Gerson? Porque o Rafa, o Rafa não vai dar, mas... Eu tô lá e vocês. Daqui a pouco eu vou trabalhar, eu vou com o Gerson, que é que eu tenho ideia, depois eu vou... Trampar. Alguém tem que trabalhar nesse país, né? Peraí, deixa eu abrir minha beard aqui, que eu acho que eu já fiz merda, né? Mas, vamo lá. Ele já deu. Não sei. Não, mas não interessa. Acho que eu ia pegar a Bege, mas acabei pegando o Thrust. Deixa eu olhar aqui. Eu tô indo pro segundo andar. Você tá em conta não, Rafa? Você errou? Do 16 ainda. My build... Cadê? Gerson ou Defensor? Eu tô esperando dizer que... Ah, não, tá certo. Ai, caralho. Eu, por que Deus, contamos o Slip, seu filho da puta. Ai, o bichinho captou o Slip e Restrain. Eita, é bosta, é bosta, é bosta, fudeu. Tá chegando aí, brudinho. Tá chegando aí, brudinho. Tá chegando aí, brudinho. Ai, tem uns boletinhos voando aqui com ele. Ah, Fredo. Ó o Bugatti. Vamo lá, a batalha do Bugatti. Tô esperando pro primeiro Turifier. Eu tô na... Tinha um Cristal aqui na segundo nível? É. Tinha um Cristal aqui? Na segundo nível? Uuuuuh, Thrust! Dá pra dar o Thrust correndo, não? Vamo, Matheus, vamo, Thrust. Me kill the boss. Ó o Gerson dando ult na parede que eu... Peraí, pegar a janela. Ai, cheguei. Cheguei a pegar. Vamo pro Distrito 2. O meu é Distrito 3. Eu sei, mas vamo porra. Não, vamo porra porra. Já daqui a muito tempo. Já matou o boss. É um mini boss, véi. Não, foda-se. Chegando pirulita. Ó, ganhou a Luvin. Tá. Cê vai com ele, eu vou seguir a vida. Cê vai morrer pro boss. Cê não. Acontece. Eu não morri pro ultimo boss. Eu sei que... Ô Gerson, faz o seguinte. Eu matei sozinho, pelo amor. Usa as cartinhas. Usa as cartinhas. Usa as cartinhas. Usa as cartinhas. Consumir. Coloquei. Fica quanto tempo. Só deixa arder. Só deixa arder. Aí cê vai gastando. É, cê vai abrir o Koi pra mim? Ah, cê vai abrir o Koi pra mim? Ah, cê usa a carta, ela já dá XP. Uhum. O Koi? O KU. Você vai abrir o Koi pra mim? Não. Certeza? Vou. Eu vou. Ah, já tem um desse. Já? Ah, então eu posso. Uhum. Então aqui o 10. 8. Agora tem um buff, hein? E aí, é boa? Vou pegar aqui. Não, pior que a minha. É de uma mão. De uma mão, porque de uma mão cê é boa, até. Vamos pro Distrito 3 agora. Aí embaixo. Calma aí. Calma aí. Eu tenho uma parte aqui. Eu não sei se eu quero vocês no meu distrito. Ô louco. Nossa, eu quero chegar lá agora e matar tudo, velho. Veja. Ficar no pirulito ali, ó. Tô usando as cartinhas. Aí, pronto. Tem muitos mobs, meu Deus. Aqui, pra baixo. Não, pera, acho que... Eu quero entrar onde? Falta coisa ali. Vai dar eu ainda, velho. Tô falando com o Cavaleiro Tetas. Kevin. Oi. Onde é que você tá, cara? Tô no segundo andar, domina. Ele tá numa descida impurável, pra não breguer isso. Eu tô no Distrito 3. Eu tô no Distrito 3. Que é pra onde a quest te mandou, cara. Ah. Tá. Isso explica porque ele não tá conseguindo jogar direito desde o começo. Ah, porra. Você junta isso pra lesão cerebral. Selecione seu Reward. Os bichos estão atingindo o meu buff. Tá ficando bolado, velho. Pelo seu buff? Meu buff. Se você pegar o level 10, eu vou logar um mid. Deixa eu ver aqui. O que será que eu pego? A espada ou o porrete? Pega o porrete, Yas. Porrete dá magic damage, hein? Você pegou um negócio lá em cima, Rafa? Eu já tinha feito isso aqui. Ui, desculpa aí, Melo. Eu já tinha feito isso aí. Então vai eu. Enchupe. Por que que eu não consigo falar com o Zé Lombinha aqui, meu Deus do céu? Vamos pro próximo. Ah, tem que subir de novo aqui, Rafa. Vem comigo? Não, tem que falar com aquilo de novo, Pedro. Fala com os caras tudo, tá, Jeff? Porque tem quest aí que o Capeta aí não aparece. Agora tem que ir no 2. Rafa, vem comigo. Hum. Distrito 3. Aqui em cima, 2. Vem. Onde? Olha quem tinha fundo. Distrito 2. É, demônio. Ah, esse aqui é o bicho de Passos. Uuuui. Ah, é Passos? Vou deixar o Rafa matar sozinho então. Vai lá, Rafa. Tá zoeira aí com o Rafael. Jesus tá vendo. Sabe que ele tá com um probleminha que o pênis dele vai cair. Você tá vendo? Hehehehehe. Ah, Jeff, se você sentar perto da fogueirinha, apertando o insert, você recupera a vida e, mano... Parece que você não vê onde eu tô. Custo. Cadê o seu? Hum. Eu tô pegando as quests, Gui. Ah, eu tô pegando as quests. Esperando. Estou esperando o seu chegar, Gui. O seu tá mais interretido com build, com coisa? Não, eu tô pegando as quests agora. Uh, 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 uh. Cadê a estátua de Zemina? Cadê a estátua de Zemina? Cadê a estátua de Zemina? Matheus, os TF 39 de Magic. Qual que é o efeito secundário? 1 de AOEA. Ah, é o que eu tenho, já. É o que você me deu, já. Porra, sério que eu tô vendo? Simbi. Tem um dessecado batendo ele do nada. Overkill. Psoe eu poder. Qual que é a minha? Nossa, para a perda dele. Hoje eu acordei pra comer água. Hoje eu acordei pra vir de calma. É, nossa com o SP acaba no instante, né. Do três porrada, do SP. Rafa, qual que é a espada que tá usando? Uma de duas mãos... Eu quero dizer... Duas mãos de R$24.000.000.000. Ah, ok. Kevin? Oi. R$5.000.000.000.000.000. R$5.000.000.000.000.000. Cadê a espada de R$3.000.000? Sim, sim, sim. É, são esses pontinhos marcados no mapa. Tipo, as bandeirinhas entrando. Estão andando aqui que talvez seja... Eu acho que tem uma ali. Eu não consigo brincar. É lógico que não consegue. Já tá pra lá de Vagda. Já pegou isso daqui, Rafa? Aqui, já. Olha um baú aqui, Jess. Cadê? Estou vendo Blackmonster no mapa, mas ao mesmo tempo eu não vejo o Blackmonster. Aqui em cima, Rafa. Aqui eu tô bagulho bugado. Na esquerda. O cara tá de cara cheia 10 horas da manhã e tem aquela banda bagulho bugado. Isso aí, gente. Você não sabe de nada, velho. Eu vou ficar quieto. Vai beber, vai. Vai beber, vai. Vai beber, vai. Tem um baú aqui, ó. Eu tô quieto aí. O cara que tá falando bosta. Vou, 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 vou. Cadê o... Eu não tô achando a história. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui ó. Achei a história. Eu acho que isso aí. Não, é o baú aqui que você ganha o... Perai. Fala com a história, tem que falar com a história. Tem que falar com a história. Tô no abraço, velho. Eu vou daqui a pouco. Mas você não vê aqui ainda? Por que não? É... 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 Vai pegar level 10 Vou logar ali Tentar logar o mínimo Só que eu não sei onde está Marco Tô correndo impossível falar Vem cá, vem cá, vem cá então Tô parado em cima de onde ele apareceu Vocês conseguem falar com o... O auxiliar ali? O auxiliar aí? O purifier auxiliar Onde? Eu caminho pra chegar nesse mapa Blackmonster... Tá seu nome aqui no mapa? É isso Tem um arquivo que não tem alguém Vou pegar o baú aqui também Tá cadê tudo? Eu não o vejo Ali Esse mapa é mentiroso Se sentem um pouquinho mais pra lá É Tem que fazer alguma coisa aqui Aqui ó É então Eu adoraria saber o que também Você tá falando que o auxiliar O auxiliar está indo operado É... Um botão vermelho do... Vocês podem vir aqui na frente e falar pra eu chamar o bloqueio Tem uma... Uau, aonde? Eu não achei E depois dela ela me manda fazer alguma coisa nesse lugar Eu não... Agora sumiu Eu nem falar pra tomar a rua Aqui em cima, Matheus Onde você tá? Onde você tá? Vamos andar, vamos continuar Vamos continuar, vem É... Tá, agora põe o tamanho de caralho Que dê people Me dá pra tomar E se você tá fazendo O que é que eu acabei de assistir? Tá, táo Que dê manhã O que é que eu acabei de assistir? Onde que eu acabei de assistir? Onde eu acabei de assistir? Eu acabei de ver Eu acabei de ter um aqui Eu acabei de me sair Mas eu acabei de ir Você fugiu do treino? Não Ele treina todo dia? Não de coisa Cadê? O que mais eu tenho que colocar? Ah, skill Vocês chegaram a pegar esse baú aqui no Steam 4? Ih, bugou Bugou de novo Tá, acho que agora eu vou pegar level 10 Eu acho O Rafa Tá jogando aí, tudo bom Você pegou o baú no Steam 4? Provavelmente Ah tá, a direita é o character e a esquerda é a classe Ou é o contrário A direita é a classe, a esquerda é o personagem É porra Agora eu vou assistir Fechando essa outra saída aqui Passou um Kevin Você dormi naquela sala hoje, eu acho que assim Elas devolam minhas pernas igual colegas O que que tem que fazer agora? Eu não faço isso O que faz o que você está da casa? Eu mesmo não faço isso Você tem que falar com o que agora? No auxiliar? Eu estou no auxiliar Tem só mais tipo 3 purificadores no meu mapa Aos 3 não acontaram? Não, eu já tirei vários Não, eu já tirei vários Tem só mais 3 bandeirinhas no meu mapa Comprar escudo, ver que será que compra. Dropa uns bichinhos aí. Ah, não vou então. Vou ter que falar com o carinha ali. Dá um caturno aí. Mais espaço pra aí, que difícil esse negócio do que louco. Rafa, Matheus, espera um pouco aí. Vou ter que pegar o outro. Olha a Tertarugona, hein? É, você tá usando o... Estou lá, deixa eu ver quem viu. Hã? Vai ganhando, conforme você vai fazendo licença. Vem. Sim. Deve estar ganhando. Vim. A 6 descobriram o que tem que fazer. Eu tô indo levar o lubrificante no Fully Fire. Do lado do Fully Fire é o Surial. Esse foi o... Não tem nada. Mas tipo, eles já precisam disso, Matheus. Eu não sei. Tô tudo bem aqui. Eu não consigo ativar. Tem uns que é mó bugado pra clicar. Tem uns que é mó bugado pra clicar. Tem uns que é mó bugado pra clicar. Acho que eu também vou. Ganhei um arco, cara. Que beleza, hein? Poxa vida. Tá, eu consegui. Eu não consegui. Eu não consegui. Ah, consegui. Eu não sei, eu não sei. Eu tenho que ir no Distrito 6. Vamos lá no Distrito e depois a gente volta. O Rafael? Mas você também conseguiu? Não. Você conseguiu? Uhum. Conseguiu? Sim. Vai clicando aí. Tem umas válvulas que é um saco de clicar. Eita, quem ativou esse boss? Eu É o teu zona 6 dele? É Nossa, muitas gemas. Meu Deus, quantas gemas. E eu não bei nenhuma. É Já? Eu Eu acho que ali vem de escudo, hein? Ali vem de escudo, hein? Cadê você? Ah não, aqui é o mestre de peltácio É com você mesmo que vão falar Eu não consigo clicar nessa porra Também não Pyromancer Master Lab Nossa senhora, mais dois Terminou todas as flores do mapa antes de avançar a cidade Você conseguiu pegar isso daqui, Matheus? O que? Aqui onde eu tô Eu consegui Não tem nada pra mim Peguei O que era? Miner Purify Parts Ah Não Eu acho que eu já tentei Tem Purify? Não Tem uma quest pra vocês Mas não tem quest aberto aqui no meu jornal Mas não tem quest aberto aqui no meu jornal Não É só tirar essa magia do 1 e colocar no No W, no Q É só clicar aí Pior que não Não tem nem opção ali Não tem Eu não consigo clicar nessa porcaria É só clicar Mas tem que clicar e esperar Porque não tem que parar Ah meu Deus, eu tenho um gogles Eu tenho um off-me Vá ficar uma garota Deu que é legal Desisto Eita porra Meu bichão agora que ex gesto Aiii O pai de todos os cogumelos Vou dar um letradinho pra vocês Eu não sei quando eu dou click ali no portal volta para o guardinha lá no primeiro mapa, não tem nada nele, mas não tem, acho que bugou, e sai a pt mó de novo, não tem nada de tentar matar esse, pra mim fala que a quest é sua né manso, o rapaz vai ser maiz também, eu não sei que é maiz também, eu peguei uma você vai jogar de que, piromance? não, eu to high damage, vou de elementalista mas vai ser, 3 spec de elementalista ou 2? 3, vai fazer o que que quer? 3 whiz, 3 element ah, então você vai fazer o redução de pudam, 3 o que? 3 de mago e 3 elementalista, você vai pegar o laud de redução de pudam, você se buffa e as skill corta pela metade entendi no data que? é que apareceu aqui, foi falar com o NPC apareceu no no data é, é normal é, é normal caraca, eu gosto de um spike de lag que é mal comum caralho, eu tenho que terminar um minuto eu não to com tanto lag não, é que eu to fazendo stream ainda não, não, mas eu acho que tem a minha internet ah não, fechou o jogo eu tomei um time out giver é só um meu então não deixa eu ver sua build é, esses atributos aqui e ela descaradamente mas eu não tenho grana pra pegar esses bagulho aqui cara eu não pego, eu acho ah não, weapon swap eu não pego mais eu não pego mais eu não pego mais eu não pego mais mas é caro hein eu acredito que os passivos a gente tem que comprar no NPC ainda ah, tá legal aí ó, é o Marcos ah, muito obrigado então vamos salvar abriu um servidor novo hein tem um quarto servidor já? não, terceiro o Gambia já tinha quando eu tava tentando logar na hora que a gente logou não tinha na hora que você logou eu não tinha porque na hora que eu loguei da segunda vez eu até falei pro outro servidor o rapaz avisou ele também, o Matheus que o GM falou que era no terceiro ele tava chegando é, Gabi é, Gambia vai Gambia Gambia aqui ah, dá um segundo e vai chutar pro campanho vem velho quebrana aí o rapaz vai abrir a porta e tá o Kevin lá é, sério? o Kevin saiu da casa dele? é, sério? cadê ele? Kevin? acho que o Kevin desmaiou aí já Kevin? acho que o Kevin morreu oi ah você tá bem cara? eu só tava fazendo suspense aí, cadê vocês? Matheus, Rafa? eu tô no purifier eu tô no purifier mas só porque a minha quest não terminou ainda eu vou terminar de explorar essa mina aqui mas eu poderia muito terminar essa mina relógio dá logo ao Changer já estabilizou o servidor eu acabei de fazer isso é, prazas que precede a morte né vai lá, o cachorro é manso ah, se você quer confiar em mim ou não é questão sua é, tipo isso é, tipo isso depois de tudo que a gente passou exatamente exatamente é por isso mesmo como é que não sai da parte? faz aí não sei, deixa eu ver é só clicar e dali eu te anei profundamente pra ele por que? deu aquele errinho babaca ah, porra esse daí é mamão com açúcar você sabe resolver? é só fechar e abrir de novo porra, bate né só isso foi o arroba foi o arroba e d é é só fechar uma vez é só fechar se eu não conseguir de primeira eu vou buscar um negócio pra comer é velho ah, tá foda eu tô aqui desde as 5 da manhã cara é? é louco é se eu não tava também você tinha que beber pra ter nada mas esse é o primeiro nossa, eu nem vi que eram já 10 da manhã eu sei cara me julgue você não botou um ponto na chuva não? na chuva tá PVP cara é porque você colocou jogar chuva e jogar e o rafael ficou enchendo o saco é porque e vou ler também ter que targetar tudo isso de skill em área né é porque caralho, eu matei um bicho aqui e eu ganhei infinitos itens o efeito da chuva não aumenta o dano do eletrocutar ele aumenta eu tava vendo isso aqui ó mas se você reparar eu nem maximizei o eletrocutar porque os danistas em área são muito mais poderosos o hail e o frost cloud são muito fortes mas o que eu achei meio bosta foi o prominence ah sim eu nem peguei esse é aleatório né o negócio que tá quicando lá o Kevin saiu da party eu não sei não time out e erro por que não? o Matheus o Kevin tá aparecendo na party pra você eu não tô dentro do jogo né cara eu não tô dentro do void tem mais de ser valeu eu vou buscar um negócio pra comer mas o time out e erro ah por que? não fechou o jogo não foi nem o maior time out eu falei tchau 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 você já terminou tudo também né? não que beleza que beleza que beleza e um boss muito louco é um pouquinho velho Quanto sua espada tem de dano, Rafa? 34 a 50, não sei se. Agora vamos naquela lutinha, mais ou menos, para alugar de novo. Posso estar fazendo ela girar?